E quando a gente quer, não tem jeito. Não pega. Tá igual aquela vez que você veio pescar com o seu Arnaldo. A gente tentando pegar ar mal, né? É, e não pegou, eu vi, mas não pegou nenhum pra fazer a graça. Ai, ai. Não sei onde tá a linha do seu, se tá ali, se eu cruzei, se não. A minha tá curta. É, pra fazer em torta o teu Arnaldo, é o que você vai fazer uma puta queira. Ah, tá aí ainda. Você vê, as bolinhas tudo inteira, ninguém quis comer até agora. Milho cozido também pega, viu? Não tem só bolinha, não. Onde eu peguei? É bom. Pega tudo. Tirei essa pata da joanete. Olha a cor do pé. Davassi, como você casou com a mulher com o pé tão feio desse jeito, velho? Quando eu casei, eu não tinha joanete, não. Não, não tinha, né? Ai, tá bom. Eu não vou nem falar nada, né? O bichinho era bonito. Era. Aí depois girou essa bagacina toda. Não vou tirar meu pé daqui, vai. Querer filmar minha joanete. Não vai, não. É, quando eu casei com você, você também não era assim. Você era bonito também, antigamente. Essa linha mutilamento não precisa fisgar com força, não. Gente do céu, se eu fosse filmar os armaux que o Gavassi pegou ontem e hoje é só a gurizada. Pai do céu. Mas tá bom, esses aqui vai virar um filézinho para o nosso armoço. É só você que tá pegando. Você quer dizer o que com isso? Nós não pegamos. Vocês não são pegadores de armaux? Não, nós não pegamos armaux, não. Esse tá bom, hein? Tá bom, aí. Tá bom, aí. Esse não é o outro lado? É o outro lado. Não sei se não vem nenhum balde, né? Olha lá o balde, né? É. Eu tô ganhando, gente, mas é só por um acaso só. Porque eu não sei pescar esses peixes, não. Eu acho que... Eu sei que sabe. Ó, tô garantindo aqui. O processo, gente. Mas aí de quem fizer gracinha comigo, hein? Falar que eu sou pegador de armaux. É que a gente veio pra pegar armaux, não é, gente? Então, veio pra pegar armaux. Você, só você sabe. Escuta o barulho. É, então. Olha lá. Olha lá. Só o Miguel que pega. Nós não sabemos pegar isso daí, não. Dona Nede, eu vou jogar a senhora do barco. Ô, mercadoria, filho. Nós não... E nós veio aqui pra quê? Vou pegar, mas eu acho que quem pega mesmo é pra você. Olha o tamanho, Dona Nede. Olha que trem bonito. Brincadeira esse povo, gente. Combina uma coisa e depois fala outra. Os traidores. Vamos lá. Vamos cascar o bicho. Ô, cascário, daqui a pouco. Vai. Vai, depois leva uma garrocha de mim. Eu queria pegar um, pelo menos. Ai, ai. Queria pegar um agora. Tá vendo? Viu? Vai ficar falando aí. Mais um normal, acho que já vai dar. Mais um, né? É, já dá. Esse é só um pouquinho. Não adianta pegar um monte. É aquele monte de trabalho, fritar. Pra ficar aquele monte de peixe. Mas você vai fazer agora no almoço? É. É, né? E se você quiser fritar uma linguiça, só frita lá uma linguiça. Uma linguiça. O peixe é só pra fazer um conteúdo, né? A gente veio aqui pra gravar. Bom, gente. Ah, fiz a sangue aqui. Matei o peixe, né? E... Deixa eu enxaguar um pouquinho aqui. Hum? Enxaguar esse peixe um pouquinho aqui. Enxaguar essa tábua aqui mais um pouquinho. Pronto. Eu já mostrei num vídeo uma vez como é que eu faço. Né? E vou cortar esse ferrão dele aqui por segurança, né, gente? Porque por mais que a gente pode se machucar. Então, tirei aqui essas partes dele. Beleza. Tá aqui, ó. Como é que eu tiro esse filé? Se é um armário pequeno, não vai dar muito. Tiro nas costas, ó. Tiro nas costas. Aqui eu vou afundar a faca, ó. Aqui. Afundar a faca. Pra afundar a faca, o ideal é virar a cabeça pra cá, ó. Tá? Beleza. Aqui, a lateral, eu vou fazer um corte no couro lateral, ó. Até aqui embaixo. Perto do corte que eu fiz, tá? Então, isso aqui vai... O corte lateral do couro, ó. Tá aqui, ó. Do outro lado, mesma coisa. Um corte lateral no couro, ó. Vou pegar aqui. Não tá pegando barrigado, tá pegando nada. Um corte lateral, ó. Ó. Vem aqui, ó. Tá? Então. O que que acontece, ó. Tá tirado em cima, cortado embaixo. Deixa eu passar a faca aqui embaixo, porque essa faca é a faca. Serão das poucas sacas do Miguel Alves que a gente tinha. Ó. Aí vocês pegam aqui, a cabeça ainda vai servir de apoio. Pra vocês puxarem o couro. Aqui eu cortei quase tudo da cabeça, mano. Tá quase saindo fora o tolete. Porque eu cortei muito. Tem que cortar um pouquinho menos. Vendo, ó. Aí tirei esse couro aqui, tá? Vem do outro lado. Não pode afundar a faca tanto ali, igual afundei. Quase que de sepeio. Porque ela é o apoio, ó. Eu tô sem o apoio da cabeça nesse momento, ó. Por quê? Porque eu confundei demais. Então vocês evitam fazer isso, ó. Aí, ó. Puxei o couro. Tá? Aí eu já... Puxo aqui, ó. Ó. Ó, eu puxei aqui e já sai com a barrigada. O que que ficou? Só o filé. Ficou só o filé. Aí você vem aqui, né? Corta fora. E... Deixa eu lavar aqui a mão. Com uma água potável, né, gente? Aqui, ó. Uma água potável. Dá aquela lavadinha. Vem aqui. Na bag que já tá com garrafa com gelo. Tem uma sacolinha aqui dentro. Tá? Aí esse filé vai pra essa sacolinha. E vai pra dentro do gelo. E assim eu vou fazer com todos os outros. Tá? Tá? Ó, tá aqui o filé do armado. E com uma água potável, gelada. Vou dar uma lavadinha nele. Tá? Hum. Ó mesmo. Aí, ó. Tá entendendo? Não tem cheiro de nada. É cheiro de peixe normal, ó. Normal. Uhum. A gente vai falar fedido, não sei o quê. Não, não é. É o peixe que tá extremamente fresco. E vai ser... Isso aqui, gente, a gente faz não pra levar. Não pode fazer isso. Isso aqui a gente faz pra comer no acampamento. Tá? Vai ser o segundo. Volta pro gelo. Aí. É, gente. A gente vai mudar lá pro outro lado agora. Um pouquinho só pra complementar. Mais um ou dois pra gente ir pro rancho lá, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a liga você pode soltar a poita não solta a poita ela fica nessa sombra aqui ó ali não aqui já ali não vai dar ele vai enroscar nosso anzol tudo parar aqui debaixo eu vou parar nessa sombrinha que é um pouquinho de tempo só ela tá com a poita tá eu vou falar para você se solta ela e pronto pode soltar ela aí lá direito todinha a corda viu aí sim, vamos lá que o céu está bonito e a fome está grande ele falou que agora eles não vão sortar a gente, eles vão sortar nós na panela, não, não, larga a mão é, eles estão espertos e aí comeu tá difícil pegar um armão parece brincadeira, né gente, tanto armão nós soltamos ó, nós fomos lá embaixo saiu um armão, aí nós fomos do outro lado ali, pegamos três armão, peguei três armão meio miudinho, médio pra pequeno aí viemos aqui pro outro lado aqui, que é lugar de de armão quando a gente está agora o bom mesmo é se saísse um pacu, eu ia sortar ele só de raiva eu não tô pegando você é gente, eu já tô ficando com raiva desse povo tô ficando com raiva desse povo porque não é justo isso, nós combinamos de todo mundo pegar mal, entendeu? nós não sabemos eu tenho certeza que vocês vão ser desagradáveis comigo vocês vão falar, ah Miguel você pegou o lugar que você dá, não sei o que vocês não sabem o tanto de armão que o Gavassi pegou tá? e soltamos é, olha e esse é grande, hein? grande ó já vou tratar ele já aqui, ó não vou demorar não tá vendo? foi que a senhora tá rindo, Dona Neite? porque você só pega armão e a senhora tá aqui pra quê? pegar armão pega armão não pega só você que sabe não, gente é pra acabar esse povo meu Deus do céu tá louco ó, dá uma olhada aqui, ó não engole, ó o anzol bem na beirinha aí, ó tá vendo? olha lá, Dona Neite pega ajuda na mistura eu vou jogar aqui onde você joga e tal isso, pronto agora sim, hein olha lá, ele é um gordo olha lá aí isso aí, gente hoje a matéria é armão frito então, gente você tem que divertir com o que tem, né? se eu pedir um lambari pro pessoal vai dar pra pescar giripoca esses peixes de novo porque agora tá bom pra giripoca de novo, né? não, moço, tá bem aqui ó ah, bom, Dona Neite é isso aí, ó eu acho que é pra comer esse ó, isso ó, parece ó olha lá ai, não olha lá ó, pacuzão bonito, hein aí, garantindo o almoço ó aí, aí eita tá bom ó a equipe, velho aí, ó todo mundo aí trabalhando duro não fica ninguém sem registrar aqui entendeu? vamos acabar de tratar isso aqui essa foi a matéria de hoje né aqui do nosso Rio Miranda coisa linda tem gosto pra tudo, né gente? e a gente prefere mostrar tudo pra vocês é comer um armão, é um mandia é um pacu prato, é um pacu então, é um pintado então que tem de tudo e tudo pode se aproveitar olha que céu lindo olha que céu lindo, gente então é isso tá encerrado esse material por hoje depois eu vou voltar não, isso é da pescaria, né aí eu vou voltar com os filézinhos de armão pra complementar aqui esse vídeo pra vocês valeu então vamos que é vamos oh, vida amargurada quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração ai gente, ó tá aqui os filézinhos do armão que eu apresentei no shorts, né e agora depois de processado e ficar dessa forma você tem a opção de cortar ele em postos e fritar ou você tem a opção de tirar o filé né filé normal como tira de qualquer peixe não tem mistério nenhum então, você beiradeia ele aqui, ó ó então é isso, ó pranchei a faca assim e acaba que sai esse filé né sai esse filé aqui tá vamos do outro lado agora mesma coisa ó beiradeando aqui sai até embaixo aqui, ó aqui na frente a faca já tem que sair de lado, ó sai de lado entendeu vai ficar isso aqui entendeu vai ficar isso aqui, ó essa carcaça aqui então vamos lá pro outro pode ir, Dananei pode usar a torneira não tem problema, não aí ok tirar mais esse né pranchei a quando chegar na parte da frente você pranchei a faca pro lado, ó ok tirou o filézinho ó aqui do outro lado rapidão, ó isso aqui é uma maravilha pra criança ó tá aqui, ó olha só aqui prancheou a faca pro lado beleza corta beiradeando o espinhaço de novo a parte do rato vai até fundo chega a parte da cabeça você pranchei a faca pro lado tá aqui, ó as carcaças estão ali do lado e a última carcaça está aqui, ó olha só corta até embaixo aqui e o peixe fresquinho é bom de trabalhar, ó dá uma olhada ó ó aqui, ó então isso aqui é só mesmo pra pra mostrar pro pessoal como aproveitar né temos aqui a carcaça ó temos aqui a carcaça que eu vou fritar e dar presente ao maiado e temos aqui o filé beleza agora agora, gente vou pegar esse filé e vamos fazer ele de tirinha, né isso aqui vai ser como se fosse um um nugget mesmo de frango ó você vai tirar aqui só fazer isso, ó tá vendo é umas tirinhas ó cada lateral dessa dá duas tirinhas, ó ok tá então não tem mistério mesmo ver se não tem algum assim ó conforme o tamanho do peixe, né vai ficar maior ou vai ficar menor tá mas sempre o filé parte ele no meio ó fica como aqueles nuggets de frango ó aqui e por último aqui e é isso aí, gente então fica esses filézinhos aqui, ó bacana, né olha só isso aqui, ó isso aqui é uma é uma forma de se aproveitar um pouco mais um peixe que tem muito tem demais e que incomoda muita gente na pescaria porque ele engole anzol é principalmente se a pessoa fica meio distraída na pescaria ele pega e engole mesmo mexer ou levar um pouquinho você já fisga então dá menos trabalho de tirar ele do anzol mas beneficiar ele pra ficar assim com um pouquinho de prática né isso é pra consumir no local faz daquela forma que eu fiz tá nunca pra transportar um peixe com ele processado tá bom é isso aí enquanto isso tá a dona Neide aqui suando eita não é fácil não, hein já se adaptou ao fogãozinho aí não pra acender pra tudo agora sim mas é é isso aí tá o arrozinho aqui saindo né nós comemos com esse peixinho aí muito bom bom gente esses cilézinhos aqui eu gosto temperar ele com ou sabor a mi ou sal mesmo vinagre de alho gosto muito colorau e eu gosto daquela pimenta mendes essa é a minha receita que eu faço como eu não tenho a pimenta mendes vai só o sabor a mi né um pouquinho de sabor a mi não pode salgar molho de vinagre de alho que eu gosto muito mas no lugar do vinagre de alho pode ser o o limão um limão fresco né gente aqueles limões meio cozidos que tem no mercado lá e as pessoas amassam aqueles limões pra ficar brilhando e aquele limão fica machucado não presta eu não sei porque que eles fazem isso mas infelizmente fazem né tá um pouquinho só do colorau né é isso a dona Neide não come pimenta então não vai ter pimenta eu vou pôr um pouquinho do limão que tem ali bem pouquinho né que também é muito bom tá então e depois eu vou polvilhar um trigo aqui que é a primeira camada né pra captar esse sabor que tá aqui tá muito gostoso tá bom pôr um limãozinho aqui pra acrescentar um sabor tá ok vamos lá um taiti maduro não pode pôr muito não porque é só pra dar um saborzinho né gente que o limão pode azedar né o tempero não pode aí você mistura vem mistura e se tá gostoso descou na língua tá gostoso gente esse é o segredo de saber se vai ficar bom tá então vamos lá pra cá esse é isso aqui ó né depois disso aqui que quase não temos mais né é o trigo aqui ó eu gosto de polvilhar um pouquinho do trigo né pra quê pra captar né esse sabor é isso ó por assim lá fica melhor ó tá então ela meio que captou se vocês olharem aqui ó tá vendo é por um pouquinho mais pode ser ó pra pegar um pouquinho mais tá bem sopadinho né eu ó um pouquinho mais se quiser pôr ó tem pouquinha coisa não pode ser muito não tá pode ser muito não isso aqui ó virou tipo um mingauzinho né bem pouquinho bom já vou preparar aqui o tacho né depois de ajeitar ali esse aqui vamos abrir aqui o o registro e e e dá um óleo eu eu gosto de fritar sempre com bastante óleo nunca com ela metade no óleo né geralmente ela mergulhada no óleo fica muito melhor então ó como os filés são pequenininhos né então não precisa tanto mas eles tem que ficar é aqui já dá mergulhado no óleo enquanto o fogo esquenta aqui eu vou reforçando mais uma vez gente deixa eu virar pra cá a câmera enquanto o fogo esquenta aqui quero reforçar mais uma vez se vocês gostarem né das dicas dê aquele like não esqueça não escrevam se inscrevam no canal quem não sabe pede pro filho pro neto se inscrever no canal ativa aquelas notificações e o sininho pra que ele esteja né ativo então isso ajuda muito verifique se continua inscrito porque muitas vezes é a gente muita gente tem reclamado que não tá tá desinscrito do canal e pra vocês pra vocês entrarem na página do canal quando vocês tiverem um vídeo embaixo do vídeo vai ter o Miguel Alves e o logo do Miguel Alves um pequenininho embaixo clica naquilo ali clicando naquilo ali vai abrir minha página aí vocês clicam em vídeos vai ter opção início vídeos playlist quando vocês quiserem assistir um bloco de vídeo na sequência entrem na playlist lá vai ter entendeu ou então vocês entram em vídeos que vai estar na sequência ali os vídeos né vocês vão assistindo na sequência porque senão o youtube passa um vídeo depois entra outro o outro vai sugerindo um vídeo que não tem nada a ver né tá bom então é uma dica que eu dou pra vocês aí pra vocês ajudarem o canal a crescer tá bom gente ó tô fazendo com carinho isso aqui pra vocês tá é isso aí bom o óleo tá quase no jeito ali então nessa mesma bandejinha que tá que eu se levo de armal eu vou colocar o trigo tá o trigo aí ó mostrar pra vocês né ó tá eu vou passar esse trigo que já tá eu vou colocar metade e a outra metade ah deixa eu pegar uma coisa aqui gente que eu quero que eu gosto de usar olha aí pode ser essa concha mesmo pode ser isso aqui isso aqui já ajuda com o excesso de trigo né tá justamente pra tirar o excesso aí põe aqui dá aquela tá vendo como fica ó então é isso e agora vamos colocar aqui no óleo né aqui aqui tá vendo tá vendo isso aí tá bom baixar um pouquinho e né aí tá aí eu vou passar esse restante aqui no trigo trigo é uma coisa que usa muito né pescaria porque a gente usa pra fazer as bolinhas de missô usa pra passar um peixinho né e junto com esse trigo se vocês quiserem também pode colocar fubá né fica muito bom enquanto frita gente ó tá fritando já preparei aqui uma panelinha né eita tá frita lá você vai vir aqui coloca no papel toalha agora vamos pegar novamente e pôr o restante nunca tupetar demais de de coisa né o óleo gente quando você faz uma fritura meio rápida com ele a tendência é você reutilizar ele pelo menos uma ou duas vezes quando você não queima muito ele né isso aí olha só que bonito né é uma coisa de louco ó olha só né vamos pôr aqui assim que acho que é melhor ó olha só que bonito muito bom muito bom bom gente eu vou passar pra essa outra forminha branca aqui que fica mais bonito né fica mais arrumadinho passar pra cá e o papel aqui pro baixo e outra vantagem de tá com um colherão desse aqui é que você fica longe do fogo né e quando você pegar você pega de vez tudo tirar tira tudo de vez já desliga né aqui por exemplo já posso desligar aqui ó vou desligar aqui embaixo pressurizar a mangueira ó olha aí eu já vou ficar tudo de uma vez ó tá vendo ó liguei tudo de uma vez ó e dá aquela sacudida né opa sacudiu aqui pingou bem o óleo aí vem aqui né deixa o bicho dar uma esfriadinha vamos cimentar é gente agora fazer o meu pratinho aqui né hum fazer o pratinho que depois esse aqui é o prato de eu colocar de frente da câmera né e ó uma comidinha simples mas tá aqui gente ó tá bom ó dá uma olhada é é meus amigos um bom dia um bom dia um bom dia um bom dia um bom tarde boa tarde boa noite boa noite pra quem estiver assistindo a noite mais um dia começando pra mim mais um evento encerrando pros nossos amigos Gavassi e Neide eita lasqueira é gente depois de uma bela pescaria um bom descanso psicológico muito né muito bom mas tá bem ó aí dona Neide que bacana viu meu amigo ó de coração Miguel você é um obrigado Neide obrigado tá obrigado pelo 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 ranchinho aí ó meu amigo e sempre que tiver tranquilo vago aí tá aberta as portas aí pra gente tá junto tá falou obrigado Neide obrigado de coração tá obrigado mesmo ó o seu amigo do Gavassi viu deixa o seu mesmo é o seu velhinho é brabo gente a cadeira viu é viu Miguel o teu trabalho é olha aí eu admirei viu teu trabalho obrigado as pessoas não tem noção quanto é o trabalho aqui agora nós viu mas você não é fácil mas é com prazer que eu faço isso pelo teu trabalho obrigado e muito obrigado viu que satisfação que eu tô sentindo de ver vocês indo embora feliz de verdade tá muito feliz mesmo valeu meus irmãos vamos com Deus Deus acompanha Nossa Senhora Aparecida acompanha o caminho de vocês amém fica com Deus também não e a gente vai fofocando de lá você vai ver o tamanho de pacu que eu vou pegar aí isso não vai de tranquilo igual você veio é isso aí vamos com Deus amém é mais uma pescaria feita mais uma missão concluída mais um amigo atendido então muita satisfação mesmo mais uma pessoa que curtiu aqui o ranchinho da fazenda Pousa Alegre vamos com Deus vamos com Deus gente pois é meus amigos então agora tô aqui solo novamente muitas coisinhas pra fazer né e tentando pegar aquele peixe pra vocês mas vou pegar se Deus quiser virar pra cá que é melhor né ai ai é muito bom é muito bom amizade carinho né a gente vive pra conquistar o carinho e o respeito das pessoas através do trabalho através da boa convivência né tanta gente gostaria de estar aqui nesse ranchinho mas aqui é uma concessão que eu tive pra fazer meus vídeos e geralmente é um pessoal uma turma por vez então é muita gente pra pouca oportunidade isso aqui não é pesqueiro né não está aberto ao público então eu recebo os amigos aqui nesse ranchinho uma turma por vez né e e assim eu vou tocando em frente devagarzinho né é isso aí gente aquele abraço e daqui a pouco vamos ver o que eu tenho pra mostrar pra vocês até mais que eu tenho Obrigado.